Aproximar o Lima Barreto dos jovens já é uma coisa bem natural. Se a gente for pensar, ele tem dois livros bastante conhecidos do público, Recordações, do escrivão Isaías Caminha e o famoso Triste Fim de Policarpo Quaresma. A tentativa com esse livro é aproximar o jovem das crônicas dele. E a produção dele no campo da crônica é algo fantástico. É impressionante como ele abarca um universo de temas amplos, sempre com aquela ironia, aquela mordacidade da linguagem dele, aquela capacidade de criticar de uma forma bastante feroz a república. E é importante pensar que o Lima Barreto vive num período que é um período de transições. Ele vive num período da abolição, da escravatura, e ao mesmo tempo ele vive no período do fim da monarquia no estabelecimento da república. Ele tem completo ódio em relação a essa república que está se estabelecendo com todo aquele militarismo, com uma série de violências em relação à vida das pessoas, à vida social, à vida política. E essas crônicas refletem esse inconformismo do Lima Barreto com esse mundo novo que é a república. O Lima Barreto é testemunha ocular de uma série de mudanças, de construção de avenidas, de construção de prédios gigantescos, na cidade do Rio de Janeiro, nesse começo do século XX. O livro traz um bloco de crônicas que mostra esse inconformismo dele com essa velocidade, com esse desrespeito que ele enxerga na vida das pessoas por parte dessa transformação urbana. Outro bloco importante são as crônicas dele sobre política. São insatisfações dele com relação ao jogo político, o Edando que se recebe, que nos anos 10, 20 já era praticado. E ele traduz isso e denuncia isso de uma forma muito contundente e que é impressionante quando a gente lê essas crônicas hoje, como isso parece um déjà vu. Ao mesmo tempo em que o Lima Barreto tem essa verve muito forte para criticar, ele também tem um olhar muito delicado sobre o Rio de Janeiro, principalmente sobre a população, sobre os caminhos, sobre as vielas, as ruas. Ele tem um carinho muito grande pela cidade que ele nasceu. Outro bloco importante também é um bloco que eu intitulei chamado Protesto Eterno, criticando coisas diversas. Então tem uma crônica que é uma crônica que merece muito destaque hoje em dia e acredito que por muito tempo, infelizmente, que é a crônica Não as Matem, que é uma crônica que fala dos homens que não aceitam o não das mulheres e que resolvem violentá-las de diversas formas. Então essa é uma crônica muito impressionante de ser lida também hoje. E um tema bastante caro ao Lima Barreto é o tema racial. Ele, um escritor negro, que vivia no meio de uma elite branca, não poderia deixar de salientar nas crônicas dele a questão racial. Ele tinha essa aspiração de ser um escritor de sucesso. Ele tinha plena noção da importância que ele poderia ter e que ele desfrutou em vida. tanto que os papéis dele, que foram depois localizados pelo grande biógrafo dele, que é o Francisco de Assis Barbosa, os papéis dele estavam consideravelmente organizados. Acabou deixando um legado fantástico para a literatura brasileira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantástico Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantástico Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantástico